Atualidades Pampa, oferecimento se crede, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, hoje já é quarta-feira, metade da semana, o Atualidades Pampa está entrando no ar, como sempre. Hoje é quinta-feira? Quinta-feira. É, quinta-feira, é, é que as coisas estão muito confusas, senhoras e senhores. Estão muito confusas no país, estão muito confusas no estado do Rio Grande do Sul. Eu estava acompanhando agora o que está acontecendo dentro da Assembleia Legislativa, onde já foi bastante complicado estar trabalhando dentro da Assembleia Legislativa, fazendo uma votação dentro da Assembleia Legislativa. Foi feita, foram feitas algumas reuniões para que pudesse ser realizadas as sessões plenárias, as sessões ordinárias, as sessões extraordinárias, para a entrada de algumas pessoas e agora, neste momento em que nós estamos aqui começando a Atualidades Pampa, isso será assunto que terá repercussão, enfim, está havendo uma situação muito séria, muito grave dentro da Assembleia Legislativa, no momento em que algumas pessoas que estão na assistência estão proferindo algumas palavras de ofensa aos senhores deputados, estão sendo discutidos, estão sendo chamados, um deputado está sendo, o deputado Elton Weber está sendo chamado de assassino por algumas pessoas que estão ocupando a assistência do plenário da Assembleia Legislativa, foi pedido que essa pessoa pedisse desculpa, a pessoa se fosse retirada, uma delas pediu desculpa, a outra virou as costas, se identificando como do sindicato, outras do Ministério Público, enfim, estão muito confusas as situações e continuam as situações muito confusas, tanto dentro e fora da Assembleia Legislativa. E as notícias que fazem, que são os destaques do dia, passam aqui por esta bancada. Ontem nós falamos sobre o prefeito de Uruguaiana, pois um outro prefeito, agora de São Nicolau, foi também preso por desvio de verbas dos cofres municipais. Prefeito Benoni de Oliveira Dias, mais conhecido como Chico do PMDB. Hoje um assunto que ocupou boa parte dos noticiários pela manhã e também ocupou pela falta da informação. São aquelas coisas que são anunciadas, que são largadas assim, sem muitos detalhes, que são os saques do FGTS, né? Aqueles que tinham os saques inativos, os fundos de FGTS parados, sem estarem sendo usados já há muito, bastante tempo e que a pessoa quer saber, eu posso tirar o meu, o que não posso, o que é o que está inativo, o que não é? E eles falam, eles falam, não dão detalhes, aí no café da manhã fala um pouco, aí depois, mais tarde, o presidente vai falar mais um pouco e não se entendem. E a gente que tem que reproduzir as informações, acaba não tendo como fazer, porque também não tem a informação. Mas o nosso programa está começando, como sempre contamos com a participação de vocês, aliás, já vimos em muitas vezes que os senhores nos auxiliam dando as informações, trazendo as informações para nós, que nem sempre nós as temos aqui, por exemplo. Uma das coisas que foi pedido pelos nossos telespectadores, aqueles que se comunicam conosco através do nosso atualidade espampa, pelo nosso Facebook, é isso? É que se falasse sobre o Oriente Médio, nós vamos falar sobre isso, nós não especificamente, o Marne Barcelos daqui a pouco vai falar sobre isso, mas tu tens alguma coisa dessas todas que se falaram hoje? Sim, uma delas foi essa mudança agora na legislação trabalhista, que o governo vai tentar. Michel Temer falou sobre isso hoje, e as mudanças são muitas, né? E é sempre aqueles, os empresários gostam, os sindicatos nem tanto, sempre vem essa polêmica a respeito de mudanças ainda mais na área trabalhista, né, Magda? Então, assim, mudanças como? É uma medida provisória e também uma lei que altera a CLT, são essas duas coisas que o governo anunciou hoje, né? Então, a mudança no número de horas semanais, né? Sim, das 20 horas. Um aumento, né, de 44, podendo estender mais quatro horas semanais, o trabalhador pode trabalhar no máximo 12 horas no mesmo dia. Pode haver a redução da jornada de trabalho, a pessoa não precisa botar pra rua o trabalhador, pode haver uma redução da jornada de trabalho e uma diminuição desse valor, no valor de até 30%, né? É bem grande a minha medida provisória. Também sobre contratos temporários, eles vão estender os contratos temporários, que ontem falávamos sobre isso, que contratos temporários nessa época do ano, geralmente, quer dizer, é uma coisa muito frequente, que nesse ano mais complicado de 2016 não foi tanto, mas esse contrato temporário era de 90 dias e segundo essa alteração vai ser de 120 dias, tanto os 90 quanto os 120 podendo ser prorrogado uma vez. Então, essas são uma das alterações, né? Agora a gente vai ver como é que vai ser, né, Magda? E aí Michel Temer falando exatamente sobre isso, não sei se o Marlon Barcelos viu, mas Michel Temer falou assim, bom, queremos unir os empresários e os trabalhadores, por que nesse momento não podemos unir todo o país? Será que ele vai conseguir? É assim, acho que as pessoas nesse momento, em especial ele que está percebendo que o cerco está se fechando ao seu redor, né? E ele está, a cada dia que passa ele está ficando mais impopular, né? E aí ele diz que não vai ser assim, que ele não vai sair, que ele não vai não sei o que, que ele vai recorrer, quer dizer, está muito confuso e está deixando as pessoas muito confusas. É, é verdade. E não, e ele está mexendo com coisas bem importantes, né? A gente está vendo a mudança na previdência social, mudança na legislação trabalhista, quer dizer, que são coisas muito importantes na vida do brasileiro. Sim, tudo. É, me parece que o que o senhor Temer, ele tem um caráter timorato. Timorato. É, timorato, ele não tem aquele, aquele, aquele level, né, aquele nível, aquela coisa para, para tomar aquela atitude, aquela postura presidencial. O cara ouve, tem determinadas pessoas que dão uma ordem e a ordem é cumprida. A pessoa, eu quero que você faça isso. A pessoa faz. E tem outros povos, ah, não sei o que, são pessoas que têm um comportamento diferenciado. Então, o líder, ele tem um comportamento, ele sabe expressar as suas ordens. Não adianta você ser super inteligente, super culto, se você não tiver esse dom da liderança, que não são muitas pessoas que têm isso. E o presidente Temer, hoje presidente Temer, pode não ser daqui a dois meses, três meses, sei lá o que, isso é muito ruim para o Brasil, não tem este poder. Ele é um conciliador, ele não é aquele para liderar um país numa crise como essa que nós estamos vivendo. Só quem conversa com com industriais, com comerciantes, com o povo em geral, pode aquilatar de que forma o país está. Para que vocês tenham uma ideia, o desemprego já está chegando aos 13 milhões de pessoas. E o governo está lançando umas notas aí, dizendo que inclusive a inflação no mês de dezembro deve baixar, que o mês, o ano que vem nós teremos uma inflação de 6%, coisa que a gente sabe que não vai ser assim. Basta ir ao supermercado. A ceia de Natal, quanto ficou mais cara? É, dona Carla, vocês moças aqui, vocês têm as suas casas, você tem três filhas e tem que fazer, porque quem tem família tem que fazer alguma coisa no Natal, no sábado, na noite. Então, o presidente Temer, esse senhor, ele está tentando fazer alguma coisa. Ele é gente boa, ele passa a ser gente boa, foi secretário de segurança do estado de São Paulo, foi um deputado com uma votação razoável no estado de São Paulo. Ele está se agarrando o poder, ele disse que não sai. Quer dizer, quando alguém diz que não sai, eu não saio daqui, porque ele está sabendo que estão tentando tirá-lo de lá, né? Então, a situação do país é difícil, porque a repercussão internacional que vai ocasionar essa provável ou improvável saída do senhor Michel Temer, vai nos causar um prejuízo tão grande, não como a Lava Jato, mas tão grande quanto. Porque a Lava Jato, com todas essas denúncias, isso aí que foi falado, a respeito dos países em que a Odebrecht, uma das empreendeiras, entrou e a compra dessas pessoas. O Peru, o governo do Peru já pediu, quer saber o nome das pessoas que receberam as propinas do Peru, que eles vão colocar na cadeia. Eles vão colocar na cadeia o Peru, que hoje é um dos países que mais crescem na América do Sul, em função de ter feito aquele acordo do Pacífico com os Estados Unidos. Se juntaram as pessoas certas, aos países certos. Claro, é o acordo, o chamado acordo do Pacífico. Os Estados Unidos tem o lado Atlântico e o lado Pacífico, um país continental, 9 milhões e pouco, quase 10 milhões de quilômetros quadrados lá, juntamente com o território do Alasca, Leisca. Então, eu acho que o ano que vem, eu gostaria de dizer para vocês que o ano que vem ia ser bom, mas eu não estou sentindo isso. Eu não estou sentindo essa força. Mas o presidente da Fiesp, ele disse que é o início da... Agora, voltando à legislação trabalhista. O SCAF. É. Diz que é o início da modernização das relações trabalhistas. E aí, tu falasse em tanto desemprego, tem gente que realmente não tem mais condições de ter o número de empregados que tinha. Com essa flexibilização do tipo, reduzir a jornada de trabalho e também poder pagar um pouco menos, isso aí eu acho que vai incentivar as pessoas também de não serem demitidas. Ou que os empresários consigam, né, fazer esse jogo. Mas os sindicatos são contra? Pois é, mas não dá, né? É melhor ficar reduzindo 30% do que não ganhar nada nesse momento. Ficar desempregado, né? Exatamente. Mas as pessoas não concordam. Pois é, daí tem os dois lados, né? Tem o lado do empresário, tem o lado do trabalhador, mas eu acho que tem muito trabalhador que concorda até, Marcos. Mas é evidente. É. Porque, justamente pelo que tu disseste, ficar desempregado e ganhar menos. Nesse momento ainda que nós vivemos, né, uma das alterações também fala que vai existir uma prevalência de acordo, do acordo entre o sindicato e o empresário, acima, inclusive, da lei. Quer dizer, os empresários, juntamente com os sindicatos, podem formar acordos que diferentes da lei. Pelo menos é o que está especificado aqui. Então dá uma, dá uma flexibilização hoje na lei trabalhista, porque ela é pesada para o empresariado. Hoje eu estava conversando com uma empresária, inclusive, por coincidência, ela me contou um caso que aconteceu com ela. Ano passado, esse ano ainda, agora já estou tratando 2016, ano passado, tomara que passe logo esse 2016. Ela tinha uma funcionária, uma funcionária que fazia aquelas fofoquinhas, sabe aquela que é a ovelha negra, daí fala mal da batata, aí fala mal do colega, daí faz aquela, e aí que dá uma desarmonia total e elas identificaram de onde estava vindo aquela desarmonia, verificaram o cara dela, disseram para ela, ó, estás, né, na rua. Pagaram tudo, inclusive o aviso prévio indenizado. Sim, para que ela não ficasse. Liberaram do convívio, né, do cumprimento, porque realmente era uma pessoa que não estava agregando a equipe, bem pelo contrário, estava separando toda a equipe. Pois bem, agora ela foi procurada, no início dessa semana, pela mesma pessoa que disse que tinha engravidado nos 30 dias do aviso prévio indenizado no último dia. Ela tinha uma ecografia, dizendo que a data que ela engravidou, então ela queria voltar para a empresa. Puxa vida. E aí ela disse, Carla, eu não posso botar ela de volta na empresa, porque ela desagregou toda a minha equipe. Então assim, ó, por um dia também, uma ecografia que fale de um dia, não sei, vou pedir uma nova ecografia. Claro. Agora o meu advogado disse assim, é discutível, mas daqui a pouco tu vai ter que pagar e se deixar acumular, pode chegar a 50 mil. Então tu faz uma poupança, quer dizer, por um dia, gente, a pessoa foi para a rua porque não tinha um bom comportamento, porque... E aí, sabe, tem os dois lados da moeda, não é só o empresário que trata mal o trabalhador, a sua história não existe, né? Não, tem os dois lados da moeda, mas a justiça trabalhista é uma indústria, né? É, o que se pede são valores absurdos, o que se alega às vezes são mentiras infundadas. É que normalmente, né? A justiça do trabalho, ela tem uma certa, não é preferência, ela tende para aquele que tem o menos, que não tem tanto poder. E eu não sei se ainda é assim, gente. Mas mudando, está mudando. Mudou, mudou. Mudou, mudou. E menos favorecido, além do menos. Exatamente. É, além do... A gente sempre botou esse rótulo na justiça do trabalho, né? Que ela só defende os menos favorecidos, só defende o empregado. Mas já tem tantas coisas tão evidentes, são coisas tão absurdas, sabe? Que não é tanto assim, sabe? Eu acho que não. Não, também acho só que de tanto ter sido assim já levou muita gente à bancarrota. Sim, sem dúvida. A gente vê, a gente vê nos resultados, né? Dos... Ai, me fugiu a palavra. Dos processos, das causas, das ações trabalhistas, que antigamente sempre a gente dizia, né? Não, sempre a justiça está do lado do trabalhador. Hoje em dia já não são, não são todos os trabalhadores que conseguem ganhar seus processos. A justiça não tem que estar ao lado de ninguém, ela tem que estar ao lado da lei. Claro, mas antigamente o lado mais fraco era o trabalhador. Também tende, né? Para o trabalhador, né? A lei... Agora, falando em trabalhador, enfim, hoje uma das notícias que mais repercutiu no dia foi a questão da retirada do fundo de garantia. Não dá para entender muito bem, não. O trabalhador vão ter que explicar e explicar muito, porque tem gente se confundindo, achando que pode retirar o seu fundo de garantia a qualquer momento, sob qualquer motivo, mas não é bem assim. Tem uma série de exigências e uma série de situações para que possa ser retirado esse fundo de garantia. Para mim, não ficou tão claro e acredito que para a maioria da população também não tem a verdade. Não, não está claro. Não está claro. Inclusive, assim, ó, essa matéria está aqui no nosso osu.com.br, né? Que tenta explicar da melhor maneira possível. Porque o que que é um fundo de garantia inativo, né? Quando você é demitido de uma empresa, você é demitido e recebe o seu fundo de garantia, né? Essa é uma situação. Então, você não tem fundo de garantia inativo. Você foi emitido, sei lá, você usa, quando é que você usa o seu fundo de garantia, assim, a grosso modo, me corrija se eu estiver equivocada. Ou quando você vai comprar um imóvel, uma coisa, você tem direito a pegar, usar o seu saldo independente. É para compra de imóveis. Agora, quando você, você sai de uma empresa, você não usa o seu, você não é o seu fundo de garantia. Não tem o fundo de garantia liberado. Quando você se demite, né? Você sai. Aquele seu fundo ficou lá. O que que acontece normalmente? O seu novo contratante deve continuar depositando naquele, porque você tem um CPF, você tem uma carteira profissional. Pode acontecer, pode acontecer de ele fazer um outro fundo, eu não sei como é que uma outra conta. Abre uma outra conta. Isso. Cada empresa, ela abre uma outra conta. Ah, então, assim, o emprego que eu tinha antes de ir trabalhar aqui na emissão, eu era empregada de uma... De outra empresa. Tu saísse pra vir pra cá. Porque eu quis, eu pedi demissão. Então, tu tem um valor lá, não tem? Olha, tô grandona. É, eu acho que é isso. E também... Não é isso. Essa conta é inativa. Ah, isso não, mas a pessoa não pode pegar? Não, não pode. Só pra... Agora, agora, agora. Isso é uma conta inativa. Só pra... Isso é uma conta inativa. Isso é uma conta inativa. A conta que tu tens aqui não é inativa. Não. E é muito dinheiro. Mas se eu fosse comprar um imóvel... Tu poderia pegar tudo. Tu nega a cena da virada. Poderia. Se eu fosse comprar um imóvel, eu teria o direito de sacar. E caso contrário, não. Esse inativo. Esse inativo. Esse inativo e essa ativa que tu tem. E ativa também, no caso da... Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Se uma pessoa seja demitida por justa causa, ela também não... Não. Não retira o fundo. Não pode pegar. 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 Então, assim, ó. Aqui no Ossu, tá? Tem uma matéria que diz, saiba como consultar o saldo de contas inativas do FGTS, tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada aqui, ó. Tá aqui a manchete, tá? Então, fala aqui algumas coisas, tá? O governo federal anunciou nesta quinta-feira que você Será liberado o saque de contas do FGTS inativas até 31 de dezembro de 2015. E 15. Ano passado, tá? Conta inativa de FGTS é aquela em que o empregado deixa de receber os depósitos do empregador por extinção ou rescisão do contrato de trabalho, tá? Antes, só tinha direito a sacar o FGTS de uma conta inativa quem estivesse desempregado por, no mínimo, três anos ininterruptos, tá? Bom, a partir de agora, quem está atualmente empregado passa a poder sacar o valor de uma conta inativa Desde que o afastamento do emprego anterior tenha ocorrido até 31 de 12 de 2015. Isso foi o que informou a assessoria de imprensa da Caixa. O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, depositado pelo empregador atual. Agora, respondendo a ansiedade de vocês, o cronograma para o saque de contas inativas será divulgado até o início de fevereiro e levará em conta a data de nascimento dos beneficiários. Os senhores e senhoras poderão consultar o saldo no site da Caixa e através de aplicativos para smartphones e tablets, certo? E aqui nesta matéria tem o site da Caixa, enfim, que você pode se informar, tem aqui, você lê que você vai entender o que que você, quem tem, quem não tem, porque você tem, você consegue localizar através, então tem que se informar porque é isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Pergunte-se, a gente vai responder. Por que vocês acham que o presidente tomou essa decisão agora? Diz ele que é para injetar mais dinheiro na nossa economia, né? Mas agora a verdade a gente não sabe. Mas eu acho que é isso, porque é um dinheiro que é da pessoa, né? Que está inativo, né? Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, ele tem que entregar aí, ele está fazendo... Isso chama-se pacote de bondade. É, é pacote de bondade. Presentinho de Natal. É, não é. É, é minha simpatia, sabe? É, mas olha só. Faz a linha minha simpatia. O presidente... Todo mundo fala, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Então ele está querendo fazer algo. Mas olha só, Magda, o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, ABFIM, o Reinaldo Domingues, ele deu um relato sobre essa liberação. Ele disse que o trabalhador precisa ser orientado, obviamente, para não colocar em risco as suas reservas financeiras, né? Para futuras demissões e também para aposentadorias. E que a grande maioria dos brasileiros, e isso é verdade, não poupa dinheiro. E o FGTS os força a ter uma reserva e estar minimamente precavidos para imprevistos. E é verdade, o brasileiro não guarda nada. Então o FGTS é... Você achara que não tem poupança? Infelizmente não. Mas como é que nós não temos poupança? Já tem para pagar a conta do mesmo. É difícil. Agora é faça de livro. Tu tem poupança, Marne? Tenho. Muito bem, parabéns. Eu não sou regrada, infelizmente. Sou provecta. Olha aqui no WhatsApp. Por favor, diminuir o salário, se tudo continua caro, tem que diminuir os encargos que o empresário paga por funcionário para o governo também. Sabe o que eu pensei isso na hora? Pensei, pá, mas aí diminui o salário do cidadão e tudo sobe. Não, mas é que assim... É o gasolina. Mas tem um conjunto de coisas que vão acontecer. A situação é tão nebulosa que é melhor do que ficar desempregado. Não, e assim, ó, e tem um conjunto de coisas que deverão acontecer paralelas a isso. Entendeu? São um conjunto de coisas. Não, sim, claro, mas igual o aluguel sobe, a gasolina sobe. É, mas aí a pessoa também tem esse efeito. A pessoa também pode trabalhar em outra coisa, né? Tem gente que trabalha em duas coisas, né? Tem gente que trabalha em três ou quatro. Tem gente que trabalha em três ou quatro. Agora, ter essa renda fixa, né? A carteira assinada, a certeza de que vai receber... Isso é uma outra coisa que vai acabar logo, logo. Essa coisa da carteira assinada. É, a carteira assinada já é... A outra coisa da carteira assinada, gente, é todos os empresários, todo mundo está querendo se ver livre. Isso é complicado. É só dor de cabeça, né? É um problema para a gente que é empregado, enfim, mas é uma pedra no sabão. É, a carteira assinada deverá acabar em breve. Essa história toda começou na época do Mussolini, na Itália fascista, que foi criada a La Ley de Lavoro, ou a Carta de Lavoro. E essa Carta de Lavoro, que foi criada naquela época, dava direito aos trabalhadores italianos que não recebiam nada. Trabalhavam 12 horas por dia, trabalhavam com um prato de comida e tal. Eu conheci pessoas em Portugal que trabalharam anos por um prato de comida e dormiam numa enxerga. E essa mesma lei do Mussolini foi trazida à época do Getúlio para ser implantada no Brasil por um cidadão que vocês conhecem, o senhor Lindolfo Collor, que foi o primeiro ministro do trabalho do governo do presidente Wagner. Então, as leis trabalhistas que nós temos, claro que elas foram aperfeiçoadas, e cada novo pacto político que aparecia no Brasil, se agregavam mais e mais deveres para os empresários e alguns benefícios para os trabalhadores brasileiros. Então, a cada passo, vamos criar uma lei nova, um imposto novo, aí vinha mais imposto, piscofins, não sei o que, etc, 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 etc. Então, o trabalhador se resguardava disso, só que o dinheiro fica com o governo, porque tudo isso aí está com o governo, esses milhões do fundo de garantia, piscofins e todos esses encargos, o INSS, que dizem é deficitário, todo mundo sabe que não é verdade isso. Então, é um problema muito sério, você falou com muita propriedade, tem que diminuir a carga de impostos para que se possam contratar mais pessoas. E esse esquema que estão querendo fazer aí, dos sindicatos tratarem diretamente com as empresas e criarem contratos de trabalho paralelos, paralelos, eu acho isso perfeito. Olha, eu tenho mil reais para o senhor trabalhar, o senhor tem qualificação para ocupar esse cargo na empresa, o senhor aceita isso aqui, o senhor vai ter isso, eu aceito, assina aqui, assina ali, ok, eu acho que isso realmente é um avanço. E falando em sindicatos, essa outra alteração que está no pacote do governo Sartori, que tem a ver com os sindicalistas, que é o seguinte, o sindicato da categoria é que tem que pagar o funcionário, o seu presidente de sindicato e os seus diretórios, tem que acabar, sabe, tem que acabar isso, um presidente de sindicato, uma diretoria de sindicato que se preza, que tem moral, não pode aceitar receber da sua entidade, do seu trabalho, o seu salário, não, é a entidade que ele representa que tem que pagar o seu salário, pois ele se dedica para a sua entidade, para a entidade, sabe, é essa entidade que tem que pagar, é isso que querem acabar, é com isso, é isso, ninguém quer, pode ter, ele pode ser presidente do sindicato, ele vai representar a categoria, o seu salário tem que ser pago com o que os associados pagam mensalmente, recolhe a contribuição e é com a contribuição dos funcionários, dos sindicalizados que ele vai receber, é isso, é isso que querem acabar, essa movimentação, essa briga toda, essa guerra toda, o que a gente é contra, o que se fala aqui muitas vezes, que o próprio Gustavo Vitorino fala, é só isso, a gente não quer que o Estado, o Estado, eu, nós, cidadãos, não queremos pagar o salário do presidente do sindicato, só isso, a categoria que pague, eu sou sindicalizada, eu pago o nosso sindicato da minha categoria, eu vou pagar o salário do presidente da diretoria do meu sindicato, para que ele me represente. E toda a diretoria, quem está aqui trabalhando. Sim, o presidente e a diretoria, é isso, não tem porquê o Estado ou todos os cidadãos terem o ônus de pagar o presidente da minha categoria e toda a diretoria. É muito errado. É isso que está no, essas mudanças que estão sendo, estão acontecendo. E por isso que eles estão cheando. Por isso que eles estão cheando. Olha só, espero que não... Ninguém quer perder. É a história, é a história, é a história que temos que mudar. Ô, temos que mudar. Queremos mudança. Vamos, queremos mudança. Bom, então nós temos que mudar. Ah, não, mas eu não quero mudar. No meu, ninguém sabe. Eu não quero mudar. Sim, mas tu não quer mudança? Não, eu quero mudança. Mas eu não quero mudar. Não, não é assim. Existe um velho ditado que diz o seguinte... Desculpa, minha mãe. É. Existem muitas pessoas fascinantes. Algumas sabem tudo e outras não sabem nada. São chamadas pessoas fascinantes. E essas pessoas estão fazendo porque não podem mexer no meu. Mexe no teu, mas não mexe no meu. Isso aí absolutamente não existe. É a história do que pimenta no olho do vizinho é colírio. No meu arde, mas no do vizinho é colírio. É. Eu falei aqui pra vocês, de brincadeira, a respeito da mega cena da virada, quem nunca se imaginou ganhando uma bolada, né? Eu, pela primeira vez, joguei na mega cena da virada. É? Sabe quanto tu tá concorrendo a ganhar? 200 milhões de reais é o prêmio da mega cena. E eu joguei numa lotérica lá em Cidreira. Se ganhar ou Cidreira, sou eu, já sabem. Em Cidreira? Em Cidreira. Vai ser dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília. E não acumula. E não acumula. Quem nunca, né, pensou, Bacil, ganha? Tá, e se ganhar 200 milhões, o que é que faz com esses 200 milhões? Depois eu te explico. Já dois quando eu vim aqui, eu te explico. Eu tenho uma família grande. Quando eu tiver, eu ia ter que ganhar. Aí tu vai embora. Não. Tu vai embora do país. E a família? A pessoa tem que servir, pelo amor. Eu tenho que ajudar a família, né? Tá, Magno, tu jogou. E aí? Fatiar um pouco. Se eu ganhar? 200 milhões. Então me dá um pouquinho, por favor. É, me dá um milhão. Tu vai ficar com 190 milhões. Aí eu acho que eu vou ter que dar um milhão pra cada uma de vocês. Eu acho. Eu acho, gente. Eu acho que é. Eu vou ter que dar um milhão pra cada uma pessoa da minha família. Porque a minha família é bem pequenininha. Dá pra dar um milhão. Não, não é um milhão. Não é pouco. Tem que dar 10 milhão. Não, não é um milhão. Não funciona a minha família. Tu que pensa que a tua família é pequena? Venha na mega-sena pra tu ver. Vai aparecer prima, Magno. Vai aparecer gente que tu não vê há mil anos. Ah, não. Não, mas gente que eu não vi, isso não é meu irmão. Que nunca viu. Vai dizer que é parente, mas isso não tem. Essas não são da minha família. Essas não são. Por isso a rodoviária federal terá fiscalização reforçada na Operação Viagem Segura de Natal. Já tem muita gente. Qual a história essa justamente de ser nos dois finais de semana, Natal e Ano Novo? Tem muita... Uma cidade tá vazia, né? Vazia. Vazia. Cidade tá vazia. Vazia. Tá vazia. Não tem trânsito. Eu cheguei super tarde do salão hoje. Eu me atrasei e comprei. Eu cheguei aqui na TV. Não vou nem contar pra você. Cheguei aqui sete horas, sete e cinco, eu acho. Cheguei. Achei que eu não ia chegar. Mas ó, eu não sei. Acho que as pessoas que vocês não veem nas ruas, elas estão ou no centro de Porto Alegre, porque, meu Deus, hoje eu passei pelo centro, estava arrotado. Não, mas é no centro, todos estão no centro de Porto Alegre, né? É, mas mais... Não, mas no centro... É, e na frente de shopping center, na frente de supermercado. O supermercado tá lotado, né? Lotado. Vai na caixa do supermercado, pode ter um tempo pra ficar lá, porque não vai ser... Mas é o seguinte, né? As pessoas deixam de fazer qualquer coisa, mas não deixam de comer nem beber. É. As praças de alimentação são cheias, as lojas, qualquer uma que tu entre, fica atendida no... Eu tô muito assustado. Não fica assustado, pega a minha mão com o senhor, tia Dino. Tá bom, gente, dá um beijinho nessa mão. Olha, já aproveita e você passa. Já, claro, me passa um pouquinho. Só porque ele é Papai Noel. É, me botar... Bom, deixa pra... Não, eu tô preocupado por uma situação. Vocês sabem que o presidente Putin hoje é o homem mais poderoso do mundo. Pois é. É o mais poderoso do mundo. É verdade. O presidente Putin, desde que assume, vai, volta, ele, o companheiro Medemedev, aquele, um assume, o outro vai, depois volta, eles estão nesse esquema, né? Um assume, o outro é o presidente, o outro é o primeiro-ministro, depois o outro vira o primeiro-ministro... Parece que eu ia a dona Graça Santos lá no meu condomínio. Um é a síndica, o outro é a súbita, depois o outro é a súbita, o outro é a síndica. Sabiam que hoje a Rússia, a Federação Russa, é a nação mais poderosa da Terra? Balisticamente falando, mísseis intercontinentais, Diz ele que qualquer força agressora, opressora que quiser agredir qualquer país amigo, receberá o retorno imediato das Forças Armadas da Federação Russa. Bom, vocês sabem que há algum tempo atrás, a Crimeia, que pertencia à Ucrânia, foi anexada depois de um plebiscito frio, mais ou menos como aconteceu em 1938, com a anexação da Áustria pela Alemanha, chamado Angluss. Fizeram um plebiscito e a Áustria, naquela época, não, vamos nos unir à Alemanha. A Crimeia foi exatamente a mesma coisa, um território de 24 mil quilômetros quadrados, dizem que é um lugar belíssimo, foi anexado. Um território, uma parte do território da Ucrânia, está sendo anexado já. E, me pergunta a dona Carla Krieger, por que que, até o presente momento, os Estados Unidos não tomou nenhuma atitude, ou melhor, a ONU, para acabar com a guerra na Síria, depois de mais de 300 mil mortos nessa guerra fraticida? Em função de que? A Rússia, a Federação Russa, o Putin, apoia o ditador Assad. Então, não há como os Estados Unidos se mover para tentar acabar, sem ter o enfrentamento com a Federação Russa. Olha o impasse, o impasse que nós temos a nível mundial, e o que pode acontecer. Eu acho que todos nós, eu não quero atemorizar ninguém, eu sou, eu digo a vocês, eu sou um estudioso da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial matou mais de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou mais de 50 milhões, 55 milhões de pessoas. E me lembro de uma frase do Sr. Albert Einstein, o grande gênio, que disse o seguinte, A Quarta Guerra Mundial será feita de flechas e tacapes. Ou quarta? É, porque a terceira vai destruir a Terra. Vai dar acabada, vai ter que começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. E aí quem viu o filme O Planeta dos Macacos, sabe exatamente. Aquele final ali com o Charlton Heston, olhando a estátua da liberdade, tombada depois de dois mil anos, naquela viagem interestelar que eles fazem, retorna à Terra, sabe exatamente o que se quer dizer. Marne, eu falasse nos Estados Unidos, mas de uma forma geral as pessoas não se envolvem com essa guerra, né? E isso está aparecendo bastante nas redes sociais agora. Fale de Alepo assim como você falou de Paris, né? Então esse envolvimento, por que não tem esse envolvimento da sociedade, da própria imprensa com o Alepo, né? Porque é uma cidade que está sendo destruída desde 2011. Quer dizer, é uma guerra... As crianças, tem crianças que nasceram no meio da guerra e é inacreditável, inconcebível as imagens que a gente vê. É porque a Síria também é um país muçulmano. E a Síria não tem o encanto de Paris. E a imprensa, a imprensa é toda ocidental. A imprensa, a nossa imprensa é toda ocidental. Quer dizer, é Paris, é Berlim agora. Em Berlim morreram 12 pessoas. Vai ocasionar a queda da chancelera Angela Merkel. Angela Merkel, Angela Merkel, que é a pronúncia alemã. Vai ocasionar uma mudança na política da Alemanha. Eles não vão permitir mais a entrada de refugiados. Eu sempre achei um Estado como é a Alemanha. Por mais boa vontade que tenha os alemães, você tem aquele temperamento, a xenofobia. Não são os alemães, os próprios franceses. Você esteve em Paris? Já esteve em Paris? Paris, você esteve em Paris? Eles tratam bem o turista. Mas tem que falar francês. Fala inglês, eles não fazem. Não, eles não fazem nenhum esforço para entender outro idioma que não seja o francês. Isso é insuportável. É xenofobia. Eles dão mais valor para um cachorrinho do que o outro ser humano. Não, criança não entra em restaurante e cachorro entra. É, não, eles são incríveis. E são os franceses, que é o paraíso da liberdade. Tu faz a tua reflexão com o teu cachorro do lado. Liberte, igualité, fraternité, que são os lemas da Revolução Francesa do Danton. Então, se pensa o seguinte, este é exatamente o fio da navalha do que acontece. Então, não tem interesse de falar de Alepo, né? Não, e ontem a gente falava sobre democracia e essa guerra começou lá em 2011, porque existiam pessoas querendo a democracia dentro do país e foram reprimidas. E eu vou te dar um exemplo, vou dar para vocês um exemplo mais recente. Um ano e meio atrás, o avião da Air France caiu e morreram 259 pessoas. Nunca mais encontraram nada. Não encontraram nada. Se falou uma semana e tal. O avião da Chapecoense houve todo esse trauma brasileiro. Quer dizer, tudo vai do interesse da imprensa. Tudo vai do interesse do jornalista. É que a imprensa tem alimento. Alimento, mas é evidente. A imprensa destrói, desconstrói e é isso aí. Ela cria e destrói. E destrói. Como foi criado o Fernando Collor de Mello pela Rede Globo. Ela cria e destrói. E destruído pela própria. Pela própria Rede Globo. Quando não satisfaz. Porque o que fez o Fernando Collor naquela época não é nada perto da Lava Jato. É verdade. Nada. Dizem que só o Fiat Elba que ele não conseguiu comprovar. Esse senhor que vos fala esteve na casa da Dinda. O senhor Fernando Collor de Mello mostrou aqui. Vou mostrar para você. Está aqui essa Elba. Por causa disso que eu fui derrubar. Por causa dessa Elba. Uma Elba branca. Eu entrei no carro. Eu sentei no carro. Eu conversei. Sabe? Então foi uma coisa incrível. Mas ele não tinha o apoio da imprensa naquela época. Porque ele era insuportável. Sim. Ele era pedante. Ele era o nariz. Não tinha o carinho. Ele é um... É louco. Será que isso também pode estar acontecendo com o Michel Temer? Não. Não. Tem esse apoio. Ou por ter uma empáfia. Uma certa empáfia. Mas não tem carisma. O Collor tinha carisma. O Collor tinha. O Temer não tem. Mas não tinha o Congresso na mão. O Collor. O Collor não tinha. Não tinha partido. Não tinha. Não tinha partido. Ele não tinha o PMDB. Não. Agora, tudo isso que tu falou, Mar, né? Acredito eu que indo ao encontro disso, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou hoje que os Estados Unidos devem expandir sua capacidade nuclear. Olha o que ele disse. Os Estados Unidos devem reforçar e expandir muito sua capacidade nuclear até que o mundo tome consciência das armas nucleares. Ele escreveu isso no seu Twitter nessa quinta-feira. Isso é uma resposta para o Vladimir Putin. Eram amiguinhos, agora não serão mais amiguinhos. Estavam miguxos, né? Como é que era? Miguxos. E a ministra Carmen Lúcia pediu informações sobre a tramitação da reforma da Previdência. Em ações, em uma ação, associações de trabalhadores e aposentados pedem a suspensão do andamento desta proposta. E a ministra pediu, obviamente, informações para a Câmara dos Deputados e também a AGU, a Advocacia Geral da União, sobre esta tramitação da PEC. O pedido faz parte de uma ação onde essa associação faz esse pedido. Eles terão cinco dias para se manifestar. Após este prazo, a liminar estará pronta para a decisão da ministra. A reforma, só relembrando, estabelece a idade mínima de 65 anos e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para homens e mulheres se aposentarem. Dá para falar? Dá para falar? Não, eu queria falar um pouquinho de futebol. Dá para tocar? Olha, pode, claro. Não é que a seleção argentina fechou 2016 como o primeiro lugar no mundo, a seleção mais poderosa. Segundo lugar, o Brasil. Terceiro lugar, a Alemanha. Quarto lugar, o Chile. A Bélgica em quinto lugar. A Colômbia em sexto lugar. Sétimo lugar, a França. Oitavo lugar, Portugal. Nono lugar, o Uruguai. E em décimo lugar, a Espanha. O Brasil já está chegando. O lugar, Portugal, que é campeão da Champions League. É, o Portugal está em oitavo lugar. Oitavo lugar, Portugal. A FIFA faz um cálculo, né, de jogos, de gols. Não contam os amistosos. Eu fiquei meio impressionada da Argentina ter ficado em primeiro lugar, viu? É um cálculo exato que a FIFA faz, mas... Não, por 2016. E Mário Jardel foi cassado. Por unanimidade. Sim, não foi por todos os deputados, porque a presidente Silvana Kovati não votou, ela estava presidindo a sessão, e depois foram 51 deputados, a presidente não votou, e o outro era o próprio Jardel, que não estava, né, obviamente, e o advogado dele, o forte deles é não comparecer nas coisas, né? Não foi, né, o advogado. O advogado tinha um tempo previsto para fazer a defesa, enfim, mas também não compareceu, e o deputado, então, inclusive, se misturaram-se, assim, foguetes e foguetórios e bombas de efeito moral, misturaram-se na hora dos deputados todos, quase todos. Uns que estão embromando e enrolando para ver se continuam atrapalhando a votação do pacote do governo, falaram, se manifestaram, enfim, mas ele foi cassado por 51 votos, não teve um deputado presente à sessão. Eu vi uma imagem muito curiosa das manifestações na frente da Assembleia, com as bombas de efeito moral que jogaram e tal, e as pessoas, obviamente, correndo, né, fugindo daquilo. E aí, no meio, assim, né, de algumas pessoas, de homens e mulheres, um cara correndo com uma lata de cerveja na mão. Ah, pois é. Vocês não viram? Eu não vi. Um olhinho de pessoas, um cara com uma lata de cerveja na mão na manifestação. Ah, não, mas ali, é que eles estão morando ali, né, eles estão morando ali. Ah, residência. Não, eles estão acampados ali, eles estão acampados ali na Praça da Matriz. Não, tudo bem, mas... Acho que há um mês eles estão acampados. Mas é que infelizá pra ficar fazendo cerveja, né, não é um mês. Infelizmente, em muitas manifestações, tem muitas pessoas que vão só pela diversão, só pra beber, pra encher a cara e incomodar. Infelizmente, não. Não, é como diz, como se falou aqui, né, tem muitas pessoas que estão ali, que não são funcionários públicos, não são funcionários de fugações, de nada. Foram pessoas que, inclusive, foram contidas pelos próprios funcionários que estão ali em defesa dos seus trabalhos, das suas causas, foram contidas, foram desarmadas de pedras e coisas pelos próprios manifestantes ali, né. Sim, porque senão sobra pra eles, né. Senão sobra pra eles, né. Porque a cada pedra, cada ataque que eles fazem aos policiais militares, enfim, sobra pra eles, né. Exatamente. E são trabalhadores, em especial da SUSEP, que estavam hoje. E da C.E., né. Da SUSEP, da C.E., a Polícia Civil também estava ali. Aqui no WhatsApp, boa noite, bancada. Feliz Natal antes de tudo. O presidente Michel Temer, para aumentar sua popularidade, quer dar um pão e circo para a população. Daniel Santos de Sapiranga. Tem toda a razão, Daniel Santos de Sapiranga. E falando nisso, o presidente Trump agora, vão fazer uma grande festa, dia 20 de janeiro, com a posse do presidente, faz a jura, o presidente da Suprema Corte. Faz aquela mise-en-scene, depois desfila em carro aberto pela Avenida Pensilvânia. Vai ser um mise-en-scene. Isso é normal, isso é normal. É uma festa muito bonita. Aí entra na Casa Branca, aí sai o Obama com a esposa, etc. E ele convidou uma série, o pessoal dele convidou uma série de grandes artistas internacionais para fazer um grande show. Então, Celine Dion, se não vou... É, a classe artística era... É, é o Tom Diolo, ninguém quer participar do G.E.R. A classe artística estava completamente contra, né. Estava apoiando a Hillary. Apoiando a Hillary abertamente. Sim. Na última posse, na segunda posse do Obama, o show foi da Beyoncé. Verdade. A Beyoncé, me desculpa você, mas essa mulher é uma diva. Ela é maravilhosa. Eu também disse que ela é uma diva. Ela é uma diva. Ela é linda. Ela é curvilínea. Ela dança, ela canta, ela dança, ela interpreta. Há um tempo atrás eu recebendo. Você casaria com ela? Ela que não aceita. Azar. O problema é que ela não vai querer. Não, ela canta. Ela dança e ela canta, ela dança, ela canta e é tudo estrela, maravilhosa. Como é que ela consegue aquilo? Aqui o Vitorinho já fala que é aeróbica, né, que a esposa diz que aqui não é dança. Eu já ia mal, né. Mas eu tenho uma bronca com a Beyoncé. Eu estava em Nova York esse ano, em setembro, e a gente comprou o ingresso para assistir ao show da Beyoncé. E ela é virginiana, Marni. Eu sei. É, ela faz o aniversário ali no início de setembro. E no dia do aniversário dela, o show era dois dias depois do aniversário da Beyoncé. O show era dia 7 de setembro. Ela tomou todas. E ela cancelou o show que ela ia fazer em Nova York. Ai, que feio. E detalhe, eles não devolvem o dinheiro. A gente perdeu. Aí o show foi transferido para um mês depois, aconteceu um mês depois, no MetLife Arena, na New Jersey, só que a gente entupou com o valor do ingresso. Mas isso não podia, principalmente no lugar como em Nova York, nos Estados Unidos. Caro o ingresso lá, que é isso. Que horrível. É em dólar, né, amiga? Qualquer cinquentinha. Magda, manda um beijo para a Jéssica. Ela é muito linda e querida. Pede para ela me mandar um beijo. Admiro muito ela. Sou Carlos Alberto Carlinhos e moro aqui em Dom Pedrito. Obrigado, abraços. Carlinhos, Carlos Alberto, muito obrigada pelo teu carinho. Um beijo. Carlos Marques Soares. Carlinhos, fala, Marcos. Não, eu queria mandar um abraço, já que falou em Dom Pedrito. Pertinho dali, Santana, no Livramento. Eu tenho um prazer em estar em Livramento. Tenho grandes amigos lá. E o Leonardo Cancela, um abraço ao Leonardo Cancela. Ele assiste todos os dias esse programa lá em Livramento. Mandou um abraço por intermédio do Pedro, do Pedro Fonseca, nosso colega aqui da Rádio Pampa. Obrigado pela sua audiência aí, nesta bela cidade chamada Livramento. Eu acho o Livramento um paraíso. A gente pode andar pela rua, todo mundo cumprimenta, atravessa a rua, tá no Uruguai, free shopzinho. Aí me dá vontade de comer uma carne, eu já desço. O melhor churrasco que eu já comi na minha vida. Só de lembrar lá do Dom René. O Dom René, meu querido amigo lá, que tem umas churrascarias, lá na divisa, na rua, 33 orientales, né? Ah, me saiu, me deu uma fome. Olha a inveja, olha a inveja. Olha a inveja, olha a inveja. Hoje o Marni Barcelos está no harem das gatas da pampa. Chicão Tofani deve estar morrendo de inglês. E tá, eu quero mandar um beijo, Magda, por uma senhorinha. Cadê o Chicão? Ele é grego com sobrenome italiano, né? Já viu isso? Quero mandar um beijo, quero que vocês todos mandem e felicitem também. A Dona Gercina, a G, ela gosta de ser chamada de G, ela não perde uma atualidade espampa e amanhã ela está completando 100 anos. Opa, que bacana! Parabéns, querida! 100 anos! Parabéns, Dona G! Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, o carinho comigo, com a minha família. Um beijão, feliz aniversário. Beijo, Dona G. Boa noite, respeitosa bancada. Ok, também concordo com a Carla que se receba 30% a menos nos salários para fazer frente à crise. Entretanto, você já prestar atenção que todas as medidas propostas pela equipe econômica do senhor Meirelles atacam tão somente o trabalhador e nos estados dos funcionários públicos? Pergunta. Algum de vocês ouviu sobre alguma medida para reduzir o número de parlamentares em todos os níveis, federal, estadual e municipal, visto que, com todo respeito, é um verdadeiro despropósito para um país que está no vermelho continuar a gastar tanto com uma classe descomprometida com a coisa pública. Não sou pessimista, mas não acredito nas fórmulas milagrosas que estão sendo adotadas pelos nossos dirigentes. Uma boa noite, um Natal repleto de luz a todos vocês. Ivan Poguete. Está coberto de razão. E esses 30% é parte da medida provisória e também tem a compensação da pessoa não trabalhar o mesmo número de horas. É redução da jornada de trabalho com possibilidade de reduzir o salário. Não é reduzir o salário e a pessoa continuar trabalhando o mesmo número de horas que trabalhava antes. Mas isso aí tem que ter muito cuidado, né? Sempre tem aquele espertinho que vai querer que o cara fique mesmo. Ah, sim? O Brasil é o país do géssimo. Agora, essas medidas que ele falou realmente não existem e não são medidas que vão nascer dentro de um congresso. Imagina nascer dentro do congresso um projeto de lei para diminuir deputados. Mas, através das medidas populares, entendeu? As medidas populares, entrou e as pessoas assinaram, assim como a lei do ficha limpa, essa possibilidade de redução de número de deputados e senadores. Eu falei isso aqui na bancada, né? Avisei para as pessoas assinarem porque precisava de um número X de assinaturas. Então, assim, existe esse projeto, existe essa iniciativa. Temos que reanimá-lo. Exatamente. Não está meio moribundo. Temos que reanimá-lo. Mas tem total razão. E outra coisa, e ontem falei a respeito disso também, tudo recai e acaba caindo no colo do funcionário público. É, é verdade. Tudo. A gente está percebendo bem isso, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E os incentivos fiscais dos empresários? Falamos ontem sobre isso também. Já nos questionaram, eles cobraram. Por que não mexer também, né? Um pouquinho de cada lado. Também não pode ser tudo em cima do trabalhador ou tudo em cima do funcionário, do público. Enfim, tem que ter. Agora, quem quer abrir a mão? É isso que eu disse. Eles queriam, né? É isso que eu disse. Todo mundo quer mudança. Mas quem quer mudar? Quando toca no bolso? Ninguém. Ah, eu acho que não era bem. Boa noite, bancada. Vamos parar com o rótulo de que a justiça trabalhista é inclinada ao trabalhador. Avise a senhora Cris Barthes que se existem processos trabalhistas é porque existem possíveis irregularidades. Se a empresa não segue a lei, ela será punida. Se o empregador não conseguir provar sua causa, ela não será deferida. Simples assim. Já precisei procurar a justiça do trabalho por conta de um calote de uma empresa. Na audiência, os prepostos das empresas mentiram descaradamente na frente do juiz. Atenciosamente, Anderson Antunes Bento Bonsalves. Exatamente, Anderson. Foi a ressalva que nós fizemos. Tudo que tu falou, concordo contigo. A justiça está aí em prol dos trabalhadores. Mas eu acredito também que existe uma indústria que qualquer pessoa, porque juntou um dia uma caneta no chão, entra na justiça contra a empresa que trabalhou. Porque um dia juntou uma caneta no chão. Existe o exagero. Claro, se você foi lesado, se aconteceram irregularidades, tem que buscar esse direito. Quem sou eu para dizer vá buscar? O direito está aí. É só ir atrás dele. Agora, que existe sim uma sobrecarga da justiça do trabalho, de processos, de pessoas que pedem coisas indevidas? Existe o corpo mesmo. Anderson, eu acho que tu te adiantasse um pouco de nos criticarem. Só tem que esperar um pouquinho chegar a vez de ler o teu e-mail, tá? Acho que agora... Mas tudo bem. Já está lido, tá, querido? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês a respeito de justiça do trabalho. Eu tenho muitos amigos na área de rádio, de fusão, em todo o Brasil, e aqui no inteiro do estado eu tenho alguns amigos que são donos de estações de rádio. Não sei se eles estão muito felizes nos últimos tempos. E um desses meus amigos, todo dia ia um rapaz lá e tomava um cafezinho na rádio. Detalhe. Aparecia lá, conversava com o operador, conversava com a secretária, conversava com não sei quem, conversava com o rapaz da técnica, ia conversando, ia lá, tomava um café. Tudo bem, tudo bem, até logo. Amanhã eu passei para tomar um café. Ninguém dizia nada para ele e tal. Passou dois meses, três meses, cinco meses, ele desapareceu. O fulano desapareceu. Daqui a pouco vem a citaçãozinha da justiça do trabalho, né? Então, a empresa teve que provar que ele não trabalhava lá. Então, o ônus da prova, naquela época, cabia à empresa e não àquele que estava... Mas a empresa ganhou, não foi? Deve ter ganho. É isso que... Deve ter ganho, porque era possível. Não, mas é o que o Anderson disse. Morosidade. É o que o Anderson disse e foi o que eu disse também. Não é bem assim. Foi sim, foi sim. Foi sim, foi que matou o brigadiano aqui. Aí teve que contratar advogado. Ah, uma prova que... Olha aqui, deixa eu fazer um esclarecimento para vocês dentro daquilo que é uma coisa que eu aprendi com o Clóvis Varte. A gente não mente para o telespectador. Isso é uma máxima. Manuela Ramos, uma dúvida sobre o programa. Magda, olá. A reprise da madrugada dura mais que o programa ao vivo? Porque aqui em Uruguaiana dura quase meia hora a mais. Esses dias vi ao vivo e vi a reprise. E notei que teve mais meia hora de duração. Obrigada e feliz Natal. Adiantado a todos. Cadê o Chicão? Vamos por partes. O Chicão hoje tinha um compromisso. Uma deusa grega. Eu não sei do que. Uma Helena. Segundo. Sim, sim. Mas a gente nunca disse que não. Nunca fomos perguntados. Em função de rede nacional de televisão, de horário, de TV, o nosso programa da meia-noite tem mais um pedaço. Tem mais tempo de duração. Quando termina esse aqui agora, a gente grava mais um pedacinho. Magda, em meio a toda essa crise que o Brasil está vivendo, né? Há dois dias atrás nós falamos que em São Paulo, alguns vereadores resolveram aumentar o seu salário para 2017. E agora foi na Bahia, em Jequié. E isso revoltou muito a população. Muito mesmo. Eles se manifestaram na frente da Câmara Municipal, tentando impedir a passagem de todos esses parlamentares aí que estavam lá votando também na madrugada. Olha, também num horário na qual a população se sentiu traída, assim como todos os brasileiros, com muitas coisas que estão sendo decididas. A partir de janeiro de 2007, o comandante do Executivo vai receber R$ 20 mil, o vice-prefeito de Jequié vai receber R$ 15 mil, e os secretários municipais e vereadores R$ 12.670. Em Jequié, na Bahia. Daqui a pouco vão ter outros aí aumentando o seu salário. Vamos aguardar. Um dos portais mais visitados no Brasil, diariamente, é o portal UOL. E hoje, sabe qual foi a notícia mais clicada no UOL, para ver o link? O que é um Chester. Ah, as pessoas não sabem o que é um Chester. Nunca ninguém viu um Chester. Não, só no fim do ano, véspera de Natal, que a pessoa se lembra de Chester, né? E aí, enfim, na notícia falava que Chester é uma cruza de muitas aves, para dar mais carne no peito, enfim. Mas olha só, as pessoas vão para a frente do mundo. A curiosidade, né, do cidadão, vai para ver. A gente vai comer o Chester, vai saber o que é um Chester. Olha aqui, boa noite, bancada. Há dois anos descobri este programa e já faz parte da minha rotina assistir vocês na TV. Sem titubear, digo, é o melhor programa de debate e opiniões da TV aberta do Brasil. Me faz bem assistir vocês todos os dias. Não é tanto assim. É bom, é bom, é bom. Atecibo felicitações de um abençoado e iluminado Natal a todos, bem como os seus familiares. Um abração em todos vocês. Feliz Andréa Ribas de Passo Fundo. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Feliz Natal para vocês também. Feliz Natal para vocês também, para familiares e todos aí de Passo Fundo que nos assistam. Eu gostaria de voltar a falar mais uma vez na Rússia, porque tem uma notícia aqui profundamente que preocupa a todos nós. Ministro russo da defesa compara exército britânico ao exército de Hitler. As grandes acusações da Rússia contra o exército britânico são as seguintes. Eles estão colocando uniformes russos como se fossem soldados inimigos naquelas simulações de guerra lá na Grã-Bretanha. Bom, as forças armadas britânicas começaram a usar o uniforme militar russo para simular os inimigos, afirmou um elemento russo, citado pela agência pública RIA Novost, durante um encontro com autoridades do exército russo. Esse método de treinamento das forças armadas foi usado pela última vez na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E o mais importante dessa informação, a Rússia instalou em outubro mísseis Skander capazes de transportar ogivas nucleares no enclave de Kaliningrado, entre a Polônia e a Lituânia. Lituânia é um dos países bálticos, Estônia, Lituânia, que fazem parte desses países que já pertenceram à então União Soviética e que declararam, são países pequenos, de dois milhões, dois milhões e meio de habitantes, chamadas repúblicas bálticas. Quer dizer, tudo aquilo que eu já havia dito anteriormente está se comprovando através dos fatos. Hoje, não tenho dúvidas, a Rússia é a maior potência militar. E isso, em decorrência disso, o Trump já avisou que vai se equiparar mais... Você vê o perigo que nós estamos correndo. Ainda do noticiário internacional, três ações de carros bomba deixaram mais de 30 feridos na cidade de Mossul, no norte do Iraque. O Estado Islâmico disse, né, pega a autoria desse atentado... Reivindica a autoria. Não é tão nova a notícia, mas eu acho que vale lembrar, porque nós falamos aqui sobre entrar na justiça com aquelas pessoas que tiveram o débito do empréstimo do 13º salário que foi feito ano passado no Banrisul, entrassem, tomassem providências, pois a justiça determinou, na noite de quarta-feira, portanto, veiculou nessa quinta-feira, o CPR fez isso e a justiça determinou que o Banrisul devolvesse os valores descontados de professores que tinham antecipado o seu 13º salário o ano passado. E se não fizer isso em até 48 horas, o Banrisul paga uma multa de 100 mil reais por dia, tá? Se descumprir a ordem. Isso, quem, você perso, promoveu a ação, então isso vale para os professores que estavam nessa ação. O meu ponto de vista aqui no WhatsApp é que o empregado não seja obrigado a ser sindicalizado, isto é, não pode ser compulsório. Gregório, Gregório de Bem Neto, de Gregório, ah, meu Deus, vamos lá, de novo, vamos lá, respire, vamos lá. Gregório de Bem Neto, passo fundo, Rio Grande do Sul, saiu o Gregório. E hoje o zagueiro da Chapecoense, né, que sofreu o acidente, foi uma das vítimas do acidente da Chapecoense, ganhou a alta no hospital e saiu hoje à tarde. Mais um dos sobreviventes que saiu, agora é só o Fouman, que ainda continua internado. No Albert Einstein. É mais complicado, né? Albert Einstein, em São Paulo, e a diretoria da Chape quer o Fouman no departamento de futebol do clube, e isso eu acho muito importante, porque o futebol era a vida dele, era o trabalho dele, né, era a dedicação dele e da família. E ele vai continuar ainda trabalhando no futebol, eu achei muito legal essa dificuldade. Psicologicamente, isso é muito bom também para a recuperação. Claro, claro que sim, da diretoria da Chape. E não foi formalizado ainda o convite, mas já está em todos os sites aí. Falando em sair, o prefeito de Uruguaiana, que nós falamos ontem aqui, que tinha sido preso, saiu na madrugada, né? Compensação, o prefeito de São Nicolau foi preso por desvio de 370 mil reais dos cofres municipais. A verba referida era retirada com a justificativa de pagar credores, mas, na verdade, ela era repassada a Benone de Oliveira Dias, um dos filhos do prefeito. Bom, é isso, né? De pai para filho, igual Cunhaque e Dreyer, desde 1900 e não sei quanto. Sob a suspeita de comandar um esquema que desviou dos cofres da prefeitura de São Nicolau. Desde 2009, ou seja, o seu primeiro ano de mandato, a cidade tem 5 mil, quase 6 mil habitantes da região das Missões. Ele emitia cheques com justificativa de pagar credores, os servidores sacavam sistematicamente os valores e repassavam para ele. Além do desvio, o grupo falsificava recibos, era um grupo, era um esquema criminoso, recibos de recebimento para burlar a fiscalização. Ele depositava parte do valor em sua conta particular, pagava despesas pessoais e também repassava para o filho. Isso foi o que apontou o promotor assessor da Procuradoria de Prefeitos. Não dá mais, né? Não dá mais. Não dá mais, dona Magda, os malucos que tem dentro das suas casas, nos seus apartamentos, animais silvestres. Não, um pinguim no Rio de Janeiro. É isso aí que eu vou falar. Um pinguim morava dentro de um apartamento no Rio de Janeiro. Olha aqui, araras, tinha papagaios, araras, micos, corujas, tucano, porco e espio. E uma anta que mantinha isso dentro do apartamento, né? E ainda na gaça, no bairro do Maitá. E a mãe deles todos era uma anta. Pois não, pode ser o bicho, né? Ó, ó, não sei como é que faz com o meu povo. É assim que faz. A fala do bicho. Aí o pinguim já está vindo de avião para o Rio Grande do Sul, porque depois... Perdeu quase dois quilos o bichinho. Sim, pesava três quilos e meio, pesa só dois. Tem muita gente que gostaria de emagrecer. Não estou entendendo. Está querendo tentar no cativir, manda para a senhora anta essa aí, cuidar. A senhora anta está presa, né? Sim, mas tem que ser presa. Mas claro, é inapensável. É crime. Crime ambiental. Mas isso tudo, porque foi uma denúncia, né? Sim, mas imagina a barulheira que faz esses bichinhos, a gaça. A barulheira não, imagina, ela tinha tudo... Imagina, ela devia vender isso por preço. Se tinha uma coruja, eu acho que ela era uma coruja também, uma anta encorujada. Uma coruja eu compraria dela, daria para a minha mãe. Minha mãe adora coruja. Mas imagina esses bichinhos presos, fora de fora do Rio de Janeiro. Nós imagina um pinguim no Rio de Janeiro. Que barulheira. É porque eles se perdem, né? Ela deve ter, acho que eles na beira da praia levou para casa. Ela devia ter ele em cima da geladeira. Achei que estava ajudando eles ainda. Ou é tráfico de animais. Não, é tráfico de animais. Ninguém tem essas bicharadas excêntricas, assim. E outra, não dá cadeia, né? Mostrou uma reportagem, acho que foi no mês passado que eu vi, das pessoas que faziam isso com passarinhos, né? Com pássaros, com aves. E que já, sim, já tinham passado 20 vezes pela cadeia. E tinham voltado para sua casa e continuavam fazendo a mesma coisa. Daí o policial vai lá, destrói a gaiola, faz todo o esquema, coloca os animais de volta para a natureza e acontece tudo ali. Mas essa é a crítica social daquela animação Rio, né? Exatamente. Do tráfico de animais. Olha aqui no WhatsApp. Boa noite, Carla. Como conseguir outro emprego se os trabalhadores mal conseguem manter o emprego? Tá difícil, Gustavo. Tem gente que tá fazendo Uber, tem gente que tá fazendo brigadeiro gourmet. Brigadeiro gourmet, alguma coisa que consegue fazer dentro de casa. tricô, as pessoas estão se virando assim, né? Costura, é o estrinha. E aqui ele diz, mas no Brasil os artistas não apoiaram o Lula? Eu não sei que parte a gente falou dos artistas. Dos artistas que não apoiaram o Trump. Ah, exatamente. E aí ele pergunta para quem se tu já viu uma ave, Chester? Nunca. Eu também nunca vi, né? Mas... Ela é criada e já vai direto para o lado. A gente conhece. Ela é criada para isso. Ela é criada para isso. Não tem solta. E a partir do dia 2... Tá, mas queria criar um Chester agora para matar o Natal. Só quem morre de véspera é o Peru. Mas olha a curiosidade das pessoas, né? Vitorina que adora Peru. A partir do dia 2 de janeiro, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, vai ter novas cores e itens de segurança. Ah, é verdade. Mas... Se você tem a sua carteira, não precisa se preocupar. Não vai ter que fazer nenhuma alteração, não. É só para as novas carteiras que serão feitas a partir do dia 2 de janeiro. Então, fique tranquilo. Ok? Fernando Teles diz o seguinte. Boa noite, bancada. Tenho acompanhado as manifestações dos funcionários das fundações e até agora não ouvi nenhum dos defensores propor para os funcionários assumirem as fundações como empresas privadas e prestar serviço para o Estado e demais instituições. É viável? Grande abraço, Fernando. Não. É uma fundação? Não. Também acho um verdadeiro desaforo trabalhar em um país que prega a democracia ser obrigado a contribuir com o sindicato. Obrigado, Girley de Grava Tain. É um dia de trabalho por ano que é descontado e repassado ao sindicato da categoria, né? Essa é isso que todo mundo paga, né? Todos os radialistas, jornalistas, qualquer sindicato, né? Eu falo porque é da nossa área aqui. Agora, isso é injusto, né? Mas se eu não quero ser sindicalizado, ah, mas na hora do aumento, mas que aumento, que reposição que se tem? Será que todos os sindicatos brigam com as empresas para melhorar a situação dos funcionários? E outra coisa, o sindicato também tem que fazer uma oferição com o dono da empresa para ver se a empresa tem condições de repassar um aumento. E se a empresa não tem condições de repassar esse aumento? A empresa está deficitária, né? Você tem uma indústria, fabrica isso, não consegue mais vender, não consegue mais exportar, não tem mais como, né? Como é que você vai? Ah, ainda vou dar esse repasse. Então, eu acho que cada caso deveria ser estudado em particular. O sindicato vai lá, vamos ver como é que é, como é que não é. Só pode dar tanto, vamos fazer isso. Daqui a seis meses, melhor aqui e tal. Fazer uma composição, né? E que seja, que fosse, que seja um consenso das duas partes, tanto dos representantes sindicais, como também dos representantes da empresa. Isso é uma sugestão que aqui eu estou dando, certamente não será atendida, como disse a dona Magda. Todo mundo quer saber, e o meu, onde é que está? Ninguém fala do nosso, do nosso, né? Eu sempre digo que lá em São Paulo, eu morei 20 anos em São Paulo, e o paulista, ele tem uma condição. Quando você vai fazer um negócio lá em São Paulo, camarada, olha, quanto é que nós vamos ganhar? É, é bem diferente. É a premissa. Aqui não. Eu conheço muita história assim, quanto é que eu vou ganhar, tchê? É, não vamos ganhar nada, porque não vai sair o negócio. Ou e olha quanto tu está ganhando. Ou e olha quanto tu está ganhando e está se passando para trás. É, se preocupar com o que o outro ganha, o que o outro tem. São Paulo é o seguinte, quanto nós vamos ganhar? A partir daí o negócio sai, senão não tem, não sai, os negócios não saem. Hoje era para ter uma votação na Câmara de Vereadores, aqui de Porto Alegre, né, está trancada também, né, do novo projeto, do governo, do novo prefeito Marquesan Júnior. Na verdade, quem não deu o quórum foi o PTB. É. Trabalhar. Estou ouvindo um barulho estranho. Tá, tem. É, é o tremado do Papai Noel. É, está chegando o Papai Noel. Está chegando, está chegando, ele vem. Vai ver que estão preparando o peru do Vitor. Estão, estão, estão assando, estão assando o teu peru. É, peru ou peruzinho? Estão assando o teu peru. É o peru ou peruzinho? Estão assando o teu peru. Estão assando o teu peru, não te faz, não te faz, estão assando o teu peru. Olha aqui, ó, o nosso telespectador, o Júlio, diz o seguinte, onde eu moro, diz ele, tem muitos pássaros silvestres. Não preciso trancá-los em uma gaiola. Reza um privilegiado, Júlio. Então, no lugar onde tu moras. E a Daiane Machado, ainda, sobre o assunto Justiça do Trabalho, ela diz o seguinte, a respeito da Justiça do Trabalho, creio que só quem tem ou teve empresa pode opinar. Os juízes estão, sim, a favor de qualquer reclamante que ingresse. E assim vai a opinião dela. E a Ordem dos Advogados do Brasil, que anunciou, nessa quinta-feira, que vai recorrer da decisão da ANAC, né, com relação às bagagens, né, das pessoas. Ah, que bom, né? É, pelo menos a luz do fim do túnel, né? Claro, elas vão poder viajar com as bagagens de vocês. Não, vão tentar, né, vão recorrer à Justiça, quanto tempo vai demorar, a gente não sabe, mas pelo menos alguma entidade se movimentou nesse sentido, né, apoiando a população. Viu? Vocês choraram. Não, eu gostei que a Magda disse, vocês vão poder viajar, porque tu vai com a roupa do corpo lá, tu computadoras. Não, eu não viajo. Computadoras. Vocês é que viajam, vocês que vão pra essa, vai viajar, tu viaja também. Mas dentro de isso tem... Nós não viajamos, né, amiga? Entram as viagens curtas, eu viajo pra dentro do Brasil. Eu viajo. Eu já viajei muito, 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 fui a 23 países. É a melhor coisa da vida, na minha opinião. É, é verdade. Falando nisso, eu queria falar sobre Berlim. Você já mostrou na boca, meu amor, tu tá com saudade do Vitorino? Não, mas eu não tô com a mãozinha na boca, eu tô com a mãozorra. Não, eu fui coçar o nariz, o nariz. Tá muito à vontade, tá muito à vontade com a televisão aqui. Não, eu queria comentar a respeito de Berlim. Esse atentado lá em Berlim, que matou 12 pessoas e que vai mudar certamente a política de migração dentro da República da Alemanha, me lembrou e lembrou aos berlinenses um fato ocorrido no ano de 1962, logo após a criação do famoso Muro de Berlim, criado pelos soviéticos naquela época. O presidente John Kennedy esteve lá visitando e fez um discurso muito grande com a presença de milhares e milhares de berlinenses que estavam lá naquela oportunidade. E uma frase que ele disse em alemão, ele disse Ich bin eine Berliner, que significa eu sou berlinense. E essa frase foi reeditada agora pelos principais jornais, o Allgemeine, o Zeitung, Diário Geral, que é um dos jornais mais importantes da Alemanha. Foi repetida essa frase, eu também sou berlinense, quer dizer, motivando os alemães, os berlinenses a tomar uma atitude e tomar muito cuidado, porque eles acham que vão acontecer outros atentados que podem matar mais e mais pessoas. E o mais interessante é que esse tunisiano, tunisino, já havia planejado este ataque e a polícia já sabia da existência desse cidadão e não foi tomada nenhuma providência. Esse que é o grave, né? E uma polícia que se diz, né? Esse que é o grave. A polícia da Alemanha, Deutsch, não agiu como deveria ter agido. E paralelamente a isso, aí já indo para a Inglaterra, o príncipe Charles, que não fala nunca, né? É verdade, foi o primeiro pronunciamento que eu vi. Ele disse o seguinte, que dias obscuros dos anos 30, ou seja, a época que Hitler assume o poder na Alemanha, 30 de janeiro de 1933, portanto, os anos 30, é que esses acontecimentos eram muito comuns, né? Desses atentados políticos em muitos pontos da Alemanha e também da Inglaterra. Ele se manifestou isso. Aliás, ele está preocupado, porque os pais dele, a rainha Elizabeth, que tem 90 anos, e o príncipe Filipe, 95. O que é o camarada ter boa vida, né? Seus melhores médicos, geriatras, pediatra e depois geriatra, já no final da vida. Eu acho que o segredo da rainha Elizabeth, no meio da vida, não é no final, é no meio, geriatra no meio. É no meio, é no meio, começar a consultar o geriatra. Sim, com 40 anos, né? Com 40 anos. Eu te imagino, não faz nada. Nunca lavou uma louça, nunca fez um café, nunca fez nada. Tratada pão de loja, só de roupinha e usa uma bolsinha desse tamanho. E 500 funcionários para fazer tudo. As pessoas carregam para ela, não precisa carregar nada. Mas ela, eu acho que ela é uma pessoa muito regrada, porque o pai dela morreu muito jovem, né? O rei George. Pois. O rei George do speech, do discurso, né? Do discurso do rei. Do discurso do rei, que ele tinha um problema de fala muito grande. Ele nunca aspirou ser o rei da Inglaterra e foi um bom rei, segundo os livros daquela época, quando ela assume. Ela assume como a rainha da Inglaterra. Você imagina um reinado de tantos e tantos mais longo que o reinado da rainha Vitória. Falando em assumir, Marni, os agentes penitenciários que foram comunicados hoje, né? Na quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, foram decidiram acatar a decisão da justiça, que considerou ilegal a greve da categoria. E entraram, obviamente, com um recurso, né? Enquanto eles aguardam a decisão dessa liminar, eles, com recurso contra essa decisão, eles estão trabalhando. A greve foi decidida pelos agentes, numa assembleia e tal, no final da tarde de segunda-feira. O governo decidiu, entrou na justiça, recebeu uma liminar em favor da Secretaria da Segurança, né? Porque eles teriam que ter dado um aviso. A categoria resolveu acatar. Então, vamos ver. Já em compasso, despedam. Mas o que eles querem é, efetivamente, fazer a greve. É, e se a categoria quer fazer a greve, com certeza eles vão fazer a greve. Agora, já pensou se o país, todo mundo resolveu fazer a greve, o país já está ruim, as coisas estão ruins, as coisas estão pesadas. Aí para tudo, quer dizer, fazer como na Argentina, greve geral na Argentina, greve geral na Argentina. A Argentina já passou por diversas crises, inclusive crises piores que a nossa. Quando houve, com Fernando de la Rua, enquanto presidente peronista também, houve aquele panelaço e houve um enfrentamento dos argentinos, do povo argentino, com a polícia argentina, quando morreram 20, mais de 20 pessoas ali em Buenos Aires. Tanto é que o presidente Fernando de la Rua foi deposto, teve que sair, justamente em função da morte desses manifestantes. Eu acho que aqui no Brasil... E da própria Cristina Kirchner, né? Foi um governo muito... Ah, Cristina Kirchner foi uma aberração, né? Ela acabou com a Argentina. Uma excrescência, essa senhora, ter sido presidente de uma nação como a República Argentina. Uma nação culta, uma nação de pessoas que adoram a leitura de profundo conhecimento. O argentino, o portenho, principalmente o portenho, onde eu tive muitas e muitas vezes, eles conhecem todos os assuntos, é impressionante conversar com a Argentina. Eles sabem isso e sabem com fundamento, não é aquele coisa superficial. Eles vão até o âmago da coisa. Em Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Ah, e que livrarias, né? Não é livrarias, que livrarias. Eu fico arrepiado. Já me provoca, né? Bah, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Livrarias. Olha aqui, voltando a falar sobre a Justiça do Trabalho, que foi um assunto que nós tratamos aqui no começo do programa, aí eu comecei a ler, há um tempo atrás, o e-mail da nossa telespectadora, da Daiane Machado, ela é uma empresária, e ela dizia que, para quem pode realmente falar sobre este assunto, é o empresário, quem teve empresa, né? Ela diz que os juízes estão, sim, a favor de qualquer reclamante que ingresse, que o ônus da prova ainda cabe ao empresário, então, além de toda a função relacionada ao teu trabalho e as dificuldades de levar uma empresa adiante, temos que estar sempre nos resguardando de golpes dos funcionários. Ela diz que já teve empresa, foi vítima de dois estelionatários, já condenados por 17 estelionatos, que ingressaram na empresa, já com o intuito do processo, com 30 dias de trabalho. Ela diz que só ganhou em última instância, quando todo o meu dinheiro, disse ela, já havia sido gasto com advogados. Abraços, Daiane. É, tem essas coisas também. Eu não sei se, por exemplo, se condenados por 17 estelionatos, já essas pessoas, essas duas pessoas que elas se referem, eu não sei se antes ou depois de trabalharem com ela, enfim, não sei se essas coisas aparecem, eu não sei onde é que a gente busca. Não, nada consta, tudo fácil, ela aparece. Pois é, é que eu pergunto, nada consta? Não, no Tudo Fácil, a pessoa dá o número da identidade e aparece ali, nada consta, ou vai aparecer os processos que ela vai ter. Pois é. O Tudo Fácil, qualquer pessoa que solicitar um empregado e tal, o senhor traga essa sua fichinha aqui, essa coisinha toda aí, para a gente saber se o senhor é boa a gente, como o senhor parece ser. E pronto, isso é obrigatório, junto com a carteira de identidade, a carteira de motorista, se for necessário, a carteira do trabalho, o exame médico, não tem que fazer exame médico para entrar na empresa? Tá ouvindo, Carla Krieger? Tô admissional. Tô postando. Olha o Carla Krieger, tá postando. Acho que todo mundo na vida já fez uma ligação a cobrar, né? E todo mundo conhece a musiquinha. Eu recebi muita já. Essa música já existe há quase 30 anos. E não é que agora o moço, o autor desta música, está reivindicando o seu poder sobre ela. Ai, mentira! É verdade, verdade, verdade. Quem é o compositor? Ele é de Curitiba. É o Carlos Roberto de Oliveira Freitas, ele é engenheiro de som, músico e arranjador. E diz ele que fez a música porque um amigo dele, que trabalhava em uma telefonia, pediu. Ah, estamos precisando de uma música, você que é compositor, faça pra nós, por favor. E ele fez, só que ele não imaginou que iria tomar essa proporção enorme, porque essa música foi feita para uma empresa, só que começou a ser utilizada em todas as empresas. Nós, nós fomos da época do orelhão ainda, né? Do orelhão de fichinha, a gente ouvia. Oh, que bacana! Ah, eu sou! Eu sou! Viu que bacana! E das telefônicas na praia, que a gente ia até a telefônica, daí pegava filha. Tinha que estar naquelas cabines? É, na cabine. O calor, o grafito. Aquelas fichas gremas. O de lado de fora da praia. Eu sou da época da Radional. Radional. Eu sou da época em que, pra falar com São Paulo, tinha que falar com a telefônica e marcar para o outro dia, às quatro da tarde. O senhor fica aguardando tantas horas, às quatro da tarde, sei lá que horas, que aí nós vamos chamar o senhor, o senhor vai poder falar com o São Paulo. Ah, mas então tu é adiante da musiquinha. É, mas muito rádio. É adiante da musiquinha. Então nós vamos falar, vamos atualizar então. Vamos comprar a época da musiquinha. Em 2009, o Roberto, este Carlos Roberto, ele foi entrar, né, com um processo para tentar ser reconhecido como o autor da música. não conseguiu. E aí agora, este ano, é que ele conseguiu se inscrever na Associação Brasileira de Música e Arte, Abramos, e aí sim está em processo para conseguir ter o seu nome na música. Bom, se ele ganhar, ele vai ganhar um... Receberam os seus direitos. Mas vai ganhar de quem? Ele está com 70 anos. E vai ganhar de quem? Vamos ver. Então, ele ganhou os direitos sobre a música. As telefônicas, eu acredito também que tem que pagar alguma coisa para ele. Gente, mas isso é do tempo da CRT, nem existe mais. Quase 30 anos. Ele está com 70 anos e ele espera que essa seja a aposentadoria dele. Posso falar dos adversariados, ou não? Deves falar. Aí tinha a tradução, né? Um pobre ligando para mim. É verdade. Ai, que chato. Mas o senhor entrou bem. O senhor entrou bem. Não é? Ela é cantora. Jean, é? Jean Racine. Jean Racine foi um grande dramaturgo francês. Ele fez peças que até hoje são representadas nos grandes palcos do mundo. Outro aniversariante é Vitoriano Huerta. Esse senhor foi presidente dos Estados Unidos Mexicanos. Um dos países mais lindos e um dos melhores povos que eu já conheci. O povo mexicano é fantástico. Um povo receptivo. Você não pode dizer que é americano, porque aí eles não gostam, né? Americanos eles não gostam muito. Por que será, né? Por que será? Giacomo Puccini. Puccini foi um dos maiores autores de ópera da Itália. Vocês sabem que a ópera, o nascimento da ópera se deu na Itália, né? Os alemães fizeram ópera. Wagner criou óperas cantadas em alemão. Mas as óperas são o sentimento, né? É uma tragédia cantada. E ele fez o Turandot, que é uma das óperas mais famosas do mundo, que já foi representada, inclusive, aqui em Porto Alegre e outras tantas. Ou Max Alegre, que é um cineasta e roteirista francês, estaria de aniversário hoje. E uma das grandes damas da política americana, Lady Bird Johnson, que foi casada com o presidente Johnson. Lyndon Baines Johnson. E a história desse cidadão, eu vou contar muito rapidamente, esse cidadão foi governador do Texas e era o estado em que o Kennedy estava mal, enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele chama o governador Johnson e diz, olha, eu preciso... Ah, então eu entro nessa aí. E a diferença que deu a presidência dos Estados Unidos no confronto com o Richard Nixon foi justamente esses votos que foram trazidos pelo presidente Lyndon Baines, depois presidente Lyndon Johnson. E a Lady Bird foi a grande incentivadora e a grande propulsora da carreira política desse presidente dos Estados Unidos. Outro aniversariante, o Abel Pacheco, né, que é um político da Costa Rica. Mas eu queria falar antes da Ruth Roman, que é uma atriz norte-americana muito bonita. Hector Elizondo, outro ator potorriquenho, que fez vários filmes nos Estados Unidos. Se vocês vão se lembrar dele, quem assistiu? Uma linda mulher, aquele que era o gerente do hotel. Sim, te ajudou a ver. Esse, para me identificar facilmente. Dois aniversariantes, se vivos fossem, morreram muitos jovens ainda. O Maurice Gip e Robin Gip, dos Bidis, os gêmeos do trio. Então, o trio acabou, porque os dois já faleceram. Também, o Tato Gabos Mendes, do aniversário no dia de hoje. Ainda, o Ralph Fiennes, que fez O Jardineiro Fiel e O Paciente Inglês. Ai, dois filmes maravilhosos. O Jardineiro Fiel. É, e a lista de Schindler também que ele fez, né, que foram filmes fantásticos. Hoje ele completa 54 anos de idade. A Vanessa Paradis, que é uma cantora francesa, de grande sucesso. E ainda, a Lini Moraes, que eu considero, além de linda, uma das vozes mais bonitas da televisão. Verdade, ela tem uma voz bonita. Ah, primeiro eu ouço a vozinha para ver. É inconfundível. Gente de rádio gosta de vozes, né? E tu sabe onde ela surgiu? Não. Lembra de um comercial que tinha de um pudim? E aí ela falava, eu quero um pudim igual o da mamãe. E aí ficou famosa pela boca, que ela tem uma boca. Ela tem uma boca bonita, né? É, rasgada, né? Marni, quero acrescentar um aniversariante. Uma aniversariante, posso? Pode, claro. Maria Antonieta de las Nieves. Ah, é verdade. Quem é Chiquinha, né, do seriado Chaves, minha ídola, adoro, sou fã. Também está de aniversário hoje. Quantos anos faz, Chiquinha? 70, né? Ai, tu me pegou. Por aí. Bom, uma notícia que a gente não deu hoje, nessa quinta-feira, foi que o governador, o governo do estado do Rio Grande do Sul, liberou mais uma alteração de nível para mais de 6 mil servidores da área da educação nesse ano de 2016. Este é, inclusive, o último lote de processos de alteração de nível para os servidores da área de educação. Foram 663 professores e 150 servidores. O pagamento será feito na folha de dezembro e o estado vem pagando essas alterações de níveis desde a folha do mês de setembro. Ao todo, fechou 6.118 professores e funcionários beneficiados, incluindo este último lote. A autorização foi assinada nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori. Participou desse momento o secretário da Educação, Luiz Antônio Alcoba de Freitas. E eles estão, assim, integralizando a progressão de nível que está prevista no plano de carreira dos professores. Então, eu acho que a gente dá tanta notícia ruim, enfim, né? E tem que dizer alguma coisa boa também. O nosso telespectador, Giovanni Prestes, ele manda um e-mail a respeito de um comentário que fizeste. Respeito as opiniões do senhor Marni, mas discordo do mesmo quanto à necessidade de líderes carismáticos. Acredito que isso possa até ajudar. Principalmente porque, culturalmente, temos o hábito de respeitar pessoas que se destacam por qualidades irrelevantes, nem que sejam como exemplos negativos, mas que sabem trabalhar eficientemente o marketing pessoal diante de um povo ignorante. Vejam, por exemplo, do ex-presidente Itamar. Vejam o exemplo do ex-presidente Itamar. É tarde, já estou cansada. Sujeito que caiu de paraquedas na maior instância do poder, sem muita expressão no meio político e até meio trapalhão na vida pessoal. Lembra? Ele foi no carnaval com a Lilian Ramos, aquele apiado, mostrou a calcinha horrível. Porém, mostrou-se ao longo da condução de sua gestão uma pessoa de credibilidade, responsável na escolha dos colaboradores, sem subestimar-se por pressões corporativas ou ranços ideológicos e competente na elaboração do plano econômico ao criar a URV, que foi precursora do plano real, que garantiu a estabilidade da moeda e, posteriormente, a economia do país. Tão discreto que até hoje não sabemos como vive e se vive, mas que foi tão importante para a história deste país, mesmo sem os justos créditos. O primeiro lugar, toda a história do plano real foi feita pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. A sapiência do Itamar, eles eram amigos pessoais em chamar o Fernando Henrique Cardoso. Segundo lugar, o senhor Itamar Franco tinha um temperamento profundamente difícil, ele era instável ao extremo, ele queria ir embora todos os dias. Eu conheço a história do Itamar. Era um homem honrado, um homem correto, foi prefeito da cidade de Juiz de Fora, depois governador, governador de Minas Gerais. Foi uma figura, mais uma figura. Ele não caiu de paraquedas. Ele era o vice-presidente do Fernando Collor. Então, ele foi eleito na chapa do Fernando Collor. E era do PMDB. Era do PMDB. Vai continuar o mesmo PMDB de hoje, de tantas coisas negativas. Eu falo que o cidadão tem que ter carizzo? Claro que tem que ter conhecimento. Agora, como é que o cidadão vai ser gestor de um grande país, uma grande empresa, sem ele ter conhecimento? Isso não existe. Isso não existe. A pessoa tem que ter conhecimento, pelo menos para delegar os poderes necessários àqueles seus auxiliares mais diretos e que vão ditar as regras do país ou da empresa. Eu acho o Itamar extremamente o que eles achavam, né? Eu não quero terminar esse programa sem lembrá-los que nós estamos esperando os seus contatos, as suas gravações pelo nosso WhatsApp 999-77-7001 para o nosso programa de final de ano. até quinta-feira, até quarta-feira da semana que vem, você manda a sua gravação, dizendo o seu nome completo, de onde você é, falando sobre o episódio mais importante que você achou desse ano de 2016 que está chegando ao seu final. Se você quer dizer qual foi o que você achou mais importante ou se você quer que a gente fale sobre ele, tá? Não esqueça. É uma mensagem de voz, você se identifica, diz de onde você é, Porto Alegre ou não, e fala sobre o que você achou mais importante no ano de 2016 que está terminando. Nós queremos que você participe do último programa de 2016 conosco. Então, todos uma boa noite, bons sonhos, nós voltamos amanhã, logo depois do Geraldo da Pampa. Beijo! Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente!